E agora você acompanha o comentário do sociólogo Renato Zanella. Olá Rita, olá gente, pois estamos em clima de Copa do Mundo no Brasil. Muita gente radicalmente contra, muita gente radicalmente a favor e por incrível que pareça tem aqueles como eu indiferentes. Muita gente que não está nem aí para a Copa do Mundo. Bom, nós vamos sentir o reflexo da Copa não só durante esse espaço de tempo que ela vem acontecendo, mas nós vamos sentir o reflexo da Copa também depois a médio e a longo prazo. Tudo o que for que vier de outros países, as trocas que nós teremos, estamos tendo das diversas culturas que aqui estão chegando ao nosso país e levando daqui o conhecimento da nossa cultura, do nosso povo e das nossas belezas. Gente, a Copa está imantando um grande número de pessoas, seja a conta, seja a favor. Mas também está latente no povo brasileiro a questão da sucessão presidencial e da sucessão estadual. Ferveilhando nos bastidores a política, inclusive regional, aqui do Vale do Taquari. Aguardemos, teremos surpresas muito grandes depois desta Copa do Mundo e inclusive durante. Vamos pensar nisso, enquanto eu lhes digo até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rita.